Hoje eu vou começar o vídeo diferente. Eu vou começar o vídeo... Eu com meu sogrão aqui, entendeu família? Satisfação da minha parte. Exportei lá da gringa lá. Jogou no meu peito. E o que mais? Disco. Eu vou começar o vídeo assim. Boa noite. Com esses caras. Então sejam bem-vindos ao canal do Nego Team. O canal de travestis mais legal. Nós temos o nosso primeiro produto africano, que é o Quelão. Afrodescendente. Afrodescendente. Liberal. 100% anual a partir de 150 no nosso canal, viu? E você? Esse aqui é quanto? Essa daqui é a bitch ucraniana. A gente chama ela de ucranianinhas. Certo. Ela geralmente gosta de um homem mais forte, mais másculo. E ela custa mil reais porque ela é do produto mais caro que a gente tem hoje. Siliconada. É isso, meu. E você, de acordo ou negão? Não, tô tranquilo. E esse aqui é qual? Esse daqui é o famoso pedala robinho. Cabeça de jaca. Aqui é 50 reais, cara tá pia na nuca que você dá nele. É isso aí? Que acaba com o país lá no Japão. E você? Essa daqui é a tailandesa especial, grande, gostosa. Olha o tamanho dessa bunda. Graúda. Fala, se essa não é qualidade, amiga. Minha mãe vê uma coisa dessa, ela se decepciona comigo. E essa daqui é a nossa angolana, africana, diretamente da Noruega. Mentira, diretamente da, como que é o nome daquela, Nigéria. Nigeriana? Ela como, tem o peitoral. Ai. Pum, do timing. E essa é do nosso mais barato. Essa daqui é de 30 reais a hora. E ela já vem com o topete, e ela já vem com o topete para, hum, mais fácil, é mais fácil. E aí, você é de acordo com isso? Não, negativo. Negativo? Negativo. Um pouquinho mais caro. Lógico, tem que ter mais valor. A gente já te dá casa, comida, surra de rola toda vez que você pede. E a gente tem a nossa beat mais baratinha, que é a Negatinho. Cheia de corrente, é mais caro, porque ela é gay, tá bom? Ela já é bicha, a gente não é bicha, a gente é homem, entendeu? Solta o som aí, um abraço da minha parte aí, solta. Ai, garrainho. Não comeu, moitão. De quadrão. Sofeirão. Vai, tio, também tá no louco, mano, gravando aí, você dançando, sua rombada. Não sou frio também. Grava, grava. Isso. Para tomar, cara, que te faz sentir medo. Te manda embora mais. Beijo. Isso aí. Vou dar um salve no mano, pra dar uma mente no baile, mano. Vou poder já desimpar esse microfone aí, mano. Vou deixar lá com ele, já desimpar. Vai tomar no seu c**o, certo? Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. É a paz com o TG E aí É a paz É o que eu tô fazendo, é o que eu tô fazendo Chave na cara o teu Agora vai te Pica na favor Foi as agentinas Esse é o meu escorrito Olha aqui dançando a fi A tua gente é de show Quando a paz me de fome é camarim Sempre lidando com o prévio Antes de mais, não fácil Música 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 Tchau, tchau. 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 Fica longe do meu Fica longe do meu Fica longe do meu Fica no meu coração Fica no bucho Fica longe do meu Fica longe do meu É o meu poder, é o meu poder, é o meu poder Fui, pegue seus... É o seu celular, com a minha mana Rápido, pode, é, é Sei que o mundo entende, é só mais É o seu celular, com a minha mana A minha mana, com o meu poder Rapaziada, com a satisfação, o senhor tem aqui cantado pra vocês Tá ligado, mano, se eu fosse possível Eu sou pra pra mim, é, eu sou pra pra mim Muito obrigado de coração Só quem gostou do baile nunca havia Foi muito bom, mulher Um! Não diga, não diga 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 Se apagar a luz ninguém fica Mostra a campainha Mache boa, mache boa, mache boa